Viva meu Padesiço Sou devoto, sou romeiro De Padins e Surmão De Padins e Surmão Vou subir o hortapé Rezando uma oração Adorar meu bom Jesus E pedir o seu perdão Vou também agradecer A meu Padins e Surmão Vou também agradecer A meu Padins e Surmão Viva São José! Ou de casa ou de fora Ou de casa ou de fora Menina vai ver quem é Menina vai ver quem é Somos cantador de rei Somos cantador de rei Quem mandou foi São José Quem mandou foi São José Maria também cantou Neste dia de alegria Mas depois de muito tempo Maria também chorou Quando viu seu filho morto Pregado numa cruz por tanto amor Quando viu seu filho morto Pregado numa cruz por tanto amor Viva Nossa Senhora Viva Jesus Tô indo pro Juazeiro Tô indo pro Juazeiro Cumpri minha devoção Cumpri minha devoção Sou devoto, sou romeiro Sou devoto, sou romeiro De Padins e Surmão De Padins e Surmão Sou devoto, sou romeiro Sou devoto, sou romeiro De Padins e Surmão De Padins e Surmão De Padins e Surmão Del Rio Translostro De Padins e Surmão Clamada Planba Distro по Seatral Eją se cria